Fala aí rapaziada, hoje o vídeo é sobre reconhecimento, né, etapa de reconhecimento aí no ethical hacking, no hacking ético, e só pra deixar claro, eu não sou nenhum experto no assunto, ainda não atuo na área, eu tô estudando, né, tô fazendo aí alguns cursos, tô participando, melhor dizendo, né, se você quiser entender que eu estaria criando os cursos, mas não, tô participando do curso ali do Gabriel Pato, tô lendo também um livro chamado Segurança de Computadores e Testes de Invasão, é um livro antigo esse livro, mas é bem interessante, e também tô fazendo ali os materiais introdutórios ali do Hack the Box, né, então, essa aqui é a segunda tentativa de gravação, eu tinha gravado o vídeo inteiro, eu tinha dado ali por volta de 25 minutos, mas deu problema com a câmera e tudo mais, eu tava tentando mostrar o rosto, mas enfim, não deu certo, vamos regravar esse negócio aqui então. Então, vamos lá, o que que é o reconhecimento, né, eu acho que é a melhor parte, por onde a gente pode começar, é dizendo o que que ele é, do que que se trata, né, reconhecimento é a primeira etapa no processo de teste de invasão, é a etapa na qual os atacantes reunem o máximo de informações possível, sem discriminar qualquer tipo de informação, e é muito importante isso daqui, porque tem, né, muita gente que acaba fazendo uma seleção das informações antes do tempo, né, antes de quando ela deveria estar fazendo esse tipo de coisa, então, no reconhecimento, seja qualquer que seja o tipo de reconhecimento que você esteja fazendo, o importante é juntar informações sem discriminar nenhuma, bota tudo num bolo todo lá e depois você vai organizar aquelas informações, então vamos lá, nessa etapa levanta-se dados públicos, como dados disponíveis no site ali do alvo, né, nas mídias sociais dele, dados de ruiz, dados de DNS, esses dois aqui você pode procurar online, porque são bem fáceis de achar os dados, né, dados dos funcionários ou colaboradores, vou até mudar aqui, né, de colaboradores, acho que fica melhor, dados de procedimentos internos e externos, dentre muitos outros, né, você vai procurar todo tipo de dado que você pode encontrar, num primeiro momento ali é importante que você procure primeiro os dados públicos, né, porque são os que menos levantam suspeitos, são os que não tem risco nenhum de você ser, de você, sei lá, soar algum alarme ali dentro e coisa do tipo, né, então vamos lá, isso aqui é o reconhecimento, ele é pra levantar dados, todos os tipos de dados, que você puder sobre seu alvo e sobre os colaboradores que trabalham lá, qual que são sócios e etc. Qual que é o objetivo, né, opa, qual que é o objetivo do reconhecimento? O objetivo dele é você fazer o mapeamento da superfície de ataque, é você poder levantar ali quais são os possíveis vetores de ataque que você pode estar explorando ali num teste de invasão, antes de você fazer qualquer ação nesse caminho, né, então você primeiro levanta as informações, pra aí você traçar uma, um, você poder desenhar um panorama geral ali do que está disponível pra ser atacado, que pode ser explorado, e a partir de então você começa a fazer as análises, fazer os testes, tudo mais. Então vamos lá, a superfície de ataque é um termo que se refere a soma dos vetores possíveis de ataque, ou seja, a soma dos meios possíveis de se atacar um alvo, seja esses meios digitais, ou até mesmo físicos, né, no caso, um teste de invasão que inclua ali também o teste de invasão física, né, das instalações ali da empresa, da organização e etc. Quanto mais informações disponíveis acerca do alvo nós tivermos, maiores serão as chances de encontrarmos possíveis vetores de ataque, que podem ser explorados ou não nas etapas futuras do teste de invasão. Eu achei aqui bem claro esse ou não, porque não é todas as informações que vão ser utilizadas, inclusive, pra você saber, discernir quais vão ser utilizados e quais não vão ser, você precisa ter um amplo acesso ao máximo de informações possíveis, o possível, né, pra aí você poder julgar e priorizar, ah, isso daqui vai ser mais útil, isso daqui vai ser menos útil, mas também nunca exclua nada ali, deixa sempre, pega ali, depois que você fizer o reconhecimento, pega as informações que você acha que vão ser úteis, mas não exclui a que você acha que vão ser inúteis pra poupar aí o esforço de você ter que refazer alguma coisa no futuro, né. Então vamos lá, quanto mais informações disponíveis acerca do alvo nós tivermos, maiores serão as chances de encontrarmos possíveis vetores de ataque, né, que podem ser explorados ou não nas etapas futuras do teste de invasão. Então quais são as etapas futuras? Serão as etapas ali que você vai estar fazendo as análises das aplicações web, dos servidores, tudo mais, então antes de você fazer qualquer análise, antes de você botar a mão na massa, é importante você ter ali o máximo de informações possível, né. Então tem aí os tipos de reconhecimento, porque não é reconhecimento uma coisa só, né, e ele pode ser dividido entre reconhecimento ativo e reconhecimento passivo. Mas vamos explicar primeiro o que é o reconhecimento passivo, ele é basicamente o processo de se obter informações públicas acerca do alvo, sem que seja feita qualquer interação direta com o alvo, podendo ser feita através de consultas aos sites, mídias sociais do alvo, dos colaboradores, informações de serviços de terceiros, né, como, sei lá, clientes deles, ou serviços de ruiz, DNS, esse tipo de coisa, e até mesmo através da observação das instalações físicas do alvo. Você pode ir lá sem invadir o espaço de ninguém, você pode ir de fora, analisar, sei lá, o horário que o pessoal entra, o horário que o pessoal sai, que horas que eles almoçam, onde que eles vão almoçar, onde que a empresa descarta o lixo deles também, como que é feito esse descarte, e esse tipo de coisa, né. Vamos lá, eu falei empresa, mas organização geral, tá, não precisa ser uma empresa, pode ser qualquer contratante aí desse tipo de serviço. Então, o reconhecimento passivo é o processo de se obter informações bem de graça, aí entre aspas, né, sem que seja necessária qualquer interação com o alvo. Então, vamos lá, vou dar dois tipos de exemplos aqui, que são os exemplos do que é o reconhecimento passivo e o que não é, principalmente para evitar aí algumas zonas cinzentas, que a gente pode acabar se deparando aí no caminho. Inclusive, esses exemplos que eu dou aqui do que não é o reconhecimento passivo vai servir para o reconhecimento ativo, dizendo, só que o oposto, né, dizendo o que que é o reconhecimento ativo. Enfim, tá meio confuso, deixa eu simplificar essa parada aqui. Mas vamos lá, o que que é o reconhecimento passivo? Alguns exemplos aí. Coletar informações disponíveis no site do alvo, já cansei de falar isso, nas mídias sociais, os colaboradores do alvo, então aqui, por exemplo, você vai lá no LinkedIn do teu alvo e ver quem que tá marcado ali como sendo um funcionário ou um colaborador ali daquela organização. A partir daí, você consegue analisar o perfil dessas pessoas e ver no que que elas são especialistas, no que que elas trabalham. Isso daí vai levantar algumas informações importantes, como essa pessoa, ela trabalha com Windows, ela trabalha com Linux, trabalha com Mac, BSD ou qualquer coisa do tipo. Com o que que ela trabalha? Qual que é o sistema personal? Qual que é o programa? Qual que é a linguagem que ela desenvolve? Ah, ela é um designer? Quais são os programas, os serviços que ela vai usar? Tudo isso daí de informação vai ter no LinkedIn e outras mídias sociais que você pode estar consultando também. Você pode coletar informações de domínios e subdomínios pra cada domínio ali do alvo, né? Coletar informações de virtual hosts, que são os vhosts, né? Que estão em cada domínio e subdomínio e em cada porta ali. O que que é um vhost? Isso daí foi uma novidade pra mim que eu aprendi ali no curso do Gabriel Pato. Eu não sabia nem que isso era possível. Mas basicamente é o seguinte. Antigamente eu tinha o entendimento de que quando você tem o IP e uma porta, né? Aberta nesse IP, você só poderia ter uma aplicação rodando naquele IP e naquela porta. Mas eu descobri, né? Através do curso do Pato que isso não é verdade. Isso daí é falso. Você pode ter duas ou mais aplicações rodando no mesmo IP e na mesma porta, por exemplo. IP 1, 2, 3, 4, porta 80. Você pode ter tanto ali um, sei lá, Nginx rodando, quanto você pode ter um outro programa que faz outra coisa totalmente nada a ver. Ambos compartilham o mesmo IP e a mesma porta e a única coisa que separa ambos, né? Numa requisição que você venha a fazer é o host, né? É o cabeçalho, o header ali do request. Você vai botar o host dizendo qual que é o vhost que vai levar a aplicação lá do Nginx ou a outra aplicação. Então, você tem o mesmo IP, tem a mesma porta, pode ter mais de uma aplicação e você consegue manipular a sua requisição para ela atingir a aplicação A ou a aplicação B. Então, você consegue fazer aí um levantamento de vhosts em cada domínio, em cada subdomínio do alvo. Consegue coletar informações de ruiz. Você pode ir lá no registro.br ou qualquer... Só jogar ruiz no Google ou no seu mecanismo de busca favorito. Você vai até encontrando aí um serviço que possa fazer isso. Ou até mesmo usando aí a ferramenta, sei lá, do Linux aqui. Deixa eu só... Pode vir aqui ruiz.google.com Esse aqui é um exemplo de ruiz. Tem muitas informações que você pode estar utilizando, como, sei lá, o servidor de ruiz, o registro que eles utilizaram, quando foi atualizado, quando foi criado. Foi criado em 97 o registro do Google.com. Interessante. Daí, você tem uma série de informações aí que é importante você estar salvando isso daí para no futuro poder ser útil, né? Você pode fazer isso no Windows também. Eu estou no Linux, então, eu decidi mostrar aqui no Linux. Então, você pode coletar informações de DNS também, coletar informações e mecanismos de busca, né? Usando aqueles filtros de busca... Eu não lembro o nome. Se eu não me engano, tá? Daí eu não tenho certeza, mas é Google Dork. D-O-R-K. Deixa eu escrever aqui, ó. Google Dork. Alguma coisa desse tipo. Ou esses Dork aqui já são filtros para procurar vulnerabilidade. Enfim. Existem os filtros que você pode usar no Google para fazer pesquisas mais aprimoradas ali, mais focadas no tipo de resultado que você quer obter. E isso serve para qualquer mecanismo de busca. Cada um deles tem uma linguagem de filtros, digamos assim, que vai trazer mais ou menos informações. Então, é importante que você utilize o máximo de mecanismos de busca que você conhecer, usando o máximo de filtros que você conhecer também, para conseguir o máximo de informações públicas ali do teu alvo. Então, você tem o Google, você tem o Yahoo, você tem o Bing. Na verdade, acho que o Yahoo usa o Bing por baixo dos planos hoje em dia, mas não custa nada. Então, Yahoo, Google, Bing, você tem o DuckDuckGo, você tem o Brave, você tem aquele SearchX, que na verdade é um agregadão de vários mecanismos de busca. E tem o StartPage, que na verdade é por baixo dos planos que roda o Google. Mas, enfim, é importante você estar usando todos esses mecanismos de buscas aí, que eu citei, para poder estar levantando o máximo de informações possível. Então, o que mais? Pode coletar o HTML, CSS e JavaScript das páginas ali do seu alvo, para ver se tem algum domínio, algum subdomínio, algum e-mail, alguma informação que seja útil ali, possa vir a ser útil. Lembrando também que é importante você sempre dar uma olhada ali no Wayback Machine. Deixa eu até escrever aqui, porque é o Wayback Machine. Isso aqui é de um site chamado archive.org? Eu não sei ao certo. Deixa eu abrir aqui no ordenador. Para vocês verem, eu estou sem roteiro nenhum. Eu escrevi esse texto aqui para ser um artigo e estou usando ele como roteiro. mas é isso. Vamos lá. Archive.org. Oh, caramba. Está tudo... Está tudo mais usco, mas funciona. Então, archive.org, né? Archive, sei lá. Você não sabe escrever em inglês. É só escrever archive, né? Com o CH. Vou tirar aqui o Dark Mode. Você vê a carinha real do site como ele é, né? O site, esse daqui, ele é um site que eu acho que, se eu não me engano, desde 98, 97, ele vem catalogando várias páginas de vários sites aí na internet. Então, você consegue, por exemplo, ver a carinha do Google. Ah, não. Aqui, ó. O Wayback Machine. O archive.org, ele é uma coisa e um dos serviços que ele tem é o Wayback Machine, que é a máquina do tempo da internet. Que você consegue, por exemplo, por aqui, ó. Google.com. Aí, você vai ter aqui, ó. O tanto que ele coletou dessa página. Ou seja, ele salvou, né? O HTML, CSS, JavaScript do Google desde o ano 2000? Desde antes. Ó, desde 98. Desde o ano que eu nasci. Então, vamos ver aqui a primeira carinha do Google. Aqui, ó. 11 de novembro de 98. Não. É, 11 de novembro de 98. Às 6h45 da tarde. Ele tá carregando. Não sei por que minha internet tá meio lenta hoje. Mas isso aqui é importante por quê? Porque os sites dos alvos ali vão mudando, né? Com o tempo. E pode ser que em algum... Algum ano aí, ou em algum momento, salvo aqui pelo Wayback Machine, possa ter acontecido de ter salvo alguma informação que poderia ser crítica, ou algo do tipo. Ué, o site do Google era só isso em 98, ó. Ah, o Google Search Engine Prototype. Era o protótipo. Então, vamos pegar um... Uma versão aqui. Dois de dezembro. Vamos ver se já tinha uma carinha mais próxima ali do que era o Google, né? Vamos, pô. Tá funcionando ou não? Enfim. É importante você estar tendo ali uma noção do que... De como foi o site do seu alvo ali nos anos anteriores e tal. Justamente pra você ir coletando o máximo de informações possível. E tem essa versão desse site também em português, só que é em português de Portugal, mas ele também funciona pra muitos sites no Brasil. Que é o arquivo.org. Eu não sei, não tenho certeza. É arquivo.pt, eu acho. Vamos ver. Nossa, minha internet tá muito lenta. Ó, voltei aqui no Wayback Machine, né? Isso aqui foi a primeira... a primeira carinha ali do Google, né? Então, aqui você tem o Google Beta com essa fonte 3D dos anos 90. A caixa de texto, dois botões e aqui bem a carinha de estudo científico mesmo, né? Então, você pode usar esse site aqui, né? O web.archive.org barra web. Quer dizer, o Wayback Machine. Joga o Wayback Machine no Google que você vai achar facinho. Aí tem aqui o arquivo.pt também, que, sei lá, eu posso ver o site da UOL.br. E ele tá desde 91... Caramba, ele tá desde 91 coletando páginas web. Eu não sabia nem que existia exatamente isso em 90... Tá, 96. Primeira versão. Dezembro. Vamos ver como que era a cara da primeira versão ali do site da UOL, né? Eu tô me estendendo um pouco demais nesse ponto aqui, mas abrindo aqui a página da UOL, já volta pro roteiro, tá? Deixa eu até vendo aqui que vai ter. Vou deletar esse aqui. Vou botar, né? Aí, ele carregou mais ou menos. Ah, meio merda, tá? Não vou mentir, não. Então, é importante só pra você vir pegar o código fonte dele e ver se tem alguma informação ali que possa ser útil pra você. Vamos voltar aqui pro que interessa, né? Então, vamos lá. Você pode também coletar informações e critérios pra contratação de colaboradores. Você entra ali no LinkedIn ou na página de Trabalhe Conosco, né? Lá do seu alvo. E lá ele vai ter uma lista de cargos e ferramentas e requerimentos e tal que você pode estar utilizando pra deduzir ali qual que é as tecnologias que eles estão utilizando ali dentro da empresa, né? Da empresa não, da organização ali. Seja governamental, seja empresa, seja o que for, né? Então, observar de fora o funcionamento geral das instalações físicas do alvo. Tudo isso aqui, lembrando, que são exemplos do que é reconhecimento passivo. E aqui eu incluí também a parte física, né? De você ir lá na sede dos caras e ficar analisando quando o funcionário entra, quando o funcionário sai, porque tem muitos testes de invasão que é feito, que ele inclui também a parte física, né? Tentar entrar ali na sede, se fingir por, se passar por funcionário, esse tipo de coisa, pra tentar obter informação, porque aí o seu contratante, né? Ele vai ter mais informações ali do que, de como ele está vulnerável, né? O que que a espionagem corporativa poderia estar fazendo ali pra pegar os segredos dele, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, o que que não é reconhecimento passivo agora? Qualquer coisa que envolva uma interação direta ali com o seu alvo, então vamos lá. Entrar fisicamente na instalação do alvo, na sede dele, por exemplo, não é mais passivo, aí você já está deixando seu reconhecimento passivo. Entrar nos sistemas do alvo, outra coisa que deixa de ser reconhecimento passivo, provocar mensagens de erro através de um comum de serviço do alvo, por exemplo, você entra lá no site dele e tem um mecanismo de busca lá, né? Uma barrinha de busca. Aí você vai tentar meter um SQL injection lá. Isso daí já deixa de ser passivo, porque isso pode acabar levantando ali a guarda do pessoal. Então, vamos lá, enganar colaboradores do alvo, colaboradores, né, do alvo, serem engenharia social, esse tipo de coisa também já envolve interação e já não é mais passivo. Qualquer interação com o sistema interno do alvo, físico e digital, também já não é mais um reconhecimento passivo. Então, do que que essas coisas se tratam aqui? Basicamente, ou elas se tratam de reconhecimento ativo ou se tratam ali de outras etapas também futuras que não estão acontecendo no seu teste de invasão. Então, o reconhecimento ativo é o processo de se obter informações que não seriam possíveis e serem obtidas através do reconhecimento passivo. Que informações são essas? Informações que são privadas e até mesmo informações públicas, tá? Que às vezes passam ali por baixo do radar e que você acaba resgatando aí nessa etapa do reconhecimento ativo, mas que você tinha deixado passar ali no reconhecimento passivo. Então, após termos levantado informações através do reconhecimento passivo, podemos agora traçar estratégias para expandir essas informações através do reconhecimento ativo. O que que significa expandir essas informações? Você já pegou uma série de informações, agora você vai querer tanto relacionar umas informações com as outras, quanto detalhar mais cada uma dessas informações. E para isso, você usa o reconhecimento ativo. E o que que é isso, basicamente? As informações de reconhecimento passivo vão servir para que averiguemos quais métodos de reconhecimento ativos podem ser mais efetivos contra o nosso alvo, a fim de maximizar os resultados e minimizar os riscos, né? Então, você quer maximizar os resultados e minimizar os riscos, mas aí você pode estar se perguntando quais são os riscos, né, que envolvem a etapa de reconhecimento. Basicamente, o problema do reconhecimento ativo é que você vai estar interagindo com o alvo. Isso sempre levanta riscos. Quais são os riscos? Primeiro, de você ser detectado. Segundo, o alvo perceber o potencial de ataque e levantar a guarda. E isso aqui é especialmente importante porque isso aqui pode eventualmente acabar frustrando completamente o teste de invasão. Por quê? Porque basicamente o seu contratante, o alvo, que está sendo averiguado, ele te contratou para você levantar ali quais são as superfícies de ataque num contexto em que ele não está esperando um ataque, que é o contexto normal do dia a dia. Então, ele está lá trabalhando, produzindo normalmente. Então, ele quer saber nesse contexto quão vulnerável eu estou. Porque ele já tem mais ou menos uma noção de quão vulnerável ele está no momento que ele está com a guarda dele levantada, no momento que ele já está ali suspeitando de que está sofrendo um ataque. Então, para você não perder totalmente o propósito do teste de invasão, é importante você primeiro prestar bastante atenção ali no reconhecimento passivo e usar as informações que você conseguiu no reconhecimento passivo para bolar estratégias, cadê aqui? Eu não escrevi a palavra estratégia, mas para bolar estratégias para você, antes de você começar a fazer o reconhecimento ativo. Por quê? Quando você vai fazer o reconhecimento ativo, sei lá, você vai fazer uma engenharia social, por exemplo, para tentar personificar o administrador do banco de dados da organização do cara e tentar obter alguma informação dele. Primeiro, você precisa ver se esse cara está trabalhando ali que dias ele está trabalhando, que horas ele entra, que horas ele sai, se ele está de férias, se ele não está. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele está de férias. Você conseguiu descobrir isso através da rede social dele no LinkedIn, no reconhecimento passivo, sem precisar de qualquer interação. Sabendo que ele está de férias, você sabe que é muito mais fácil você personificar ele através de engenharia social, porque ele não vai estar ali do lado da pessoa que você vai estar fazendo engenharia social para ela falar ué, mas tem um cara se passando por você aqui, mas você está aqui na minha frente. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, sempre foque bastante no reconhecimento passivo e traça estratégias, desenhe estratégias para você conseguir maximizar os resultados, ou seja, maximizar as informações privadas que você pode ter acesso através do reconhecimento ativo e minimizar os riscos que envolvem ali você pode acabar frustrando completamente o seu teste de invasão. Então, através das informações que obtivemos no reconhecimento passivo, podemos, por exemplo, escolher a forma mais assertiva dos colaboradores que serão vítimas da engenharia social, os servidores e virtual host nos quais podemos provocar mensagens de erro a fim de obter mais informações sobre as aplicações rodando neles, colaboradores que estão de férias que nos abrem margem para personificação, que é o exemplo que eu dei ali acima, colaboradores insatisfeitos que nos abrem margem para subornos, se isso aqui estiver incluso no seu contrato com o seu alvo, porque muitas vezes o cara pode estar querendo saber quem que é íntegro e quem que não é íntegro na empresa dele, então dependendo da contratação, lembrando que eu nunca trabalhei nisso, isso aqui é tudo informações que eu peguei de terceiros, então não posso garantir nada, então não sei se realmente tem algum contrato que permita você subornar o funcionário do cara. Vamos lá, critérios para contratação de novos colaboradores, que é o que eu falei lá do LinkedIn, que abre margem para a engenharia social e a demoração do funcionamento interno do alvo. Enquanto que o reconhecimento passivo é o processo de obter informações que estão disponíveis publicamente na internet e na vida real, sem necessidade de interação, o reconhecimento ativo é o processo de expandir essas informações através de interações diretas, com o objetivo de obter outras informações públicas e informações privadas sobre o alvo. E também vale ressaltar que existe uma zona cinzenta, inclusive eu não sei que esse asterisco estou fazendo aqui, às vezes, o que é a zona cinzenta? Às vezes, podemos nos deparar com zonas cinzentas entre reconhecimento passivo e ativo. Um critério para diferenciar um do outro seria nos perguntarmos, um indivíduo legítimo, sem intenção qualquer de atacar o alvo, poderia eventualmente se barrar nessas informações? Se a resposta for positiva, se trata de um reconhecimento passivo. Caso contrário, pode ser que seja um reconhecimento ativo. Um indivíduo legítimo, sei lá, um cliente do seu alvo, poderia esbarrar em todas as informações presentes no site e mídias sociais do alvo e seus colaboradores. Por exemplo, ele entra no site do seu alvo porque ele quer contratar um serviço que o seu alvo presta. Ele tem acesso a todas as informações do site. Pode entrar na mídia social para ver que as pessoas estão falando do serviço do cara e pode também entrar na rede social dos colaboradores numa situação que, sei lá, eventualmente ele pode acabar sendo amigo de alguns colaboradores, funcionários ou sócios e poderia acabar, sei lá, sabendo ali informações da empresa como o horário que entra, o horário que sai e tudo mais. Então, até aqui, nenhuma dessas informações são algo que só um atacante teria acesso. Então, outras coisas que ele poderia acabar esbarrando é todas as informações de Ruiz e DNS caso, sei lá, eventualmente ele teve a ideia de comprar um domínio e, porventura, o domínio ali do teu alvo. Então, na hora que ele faz essa pesquisa, ele acaba caindo no Ruiz no DNS do seu alvo. Pode ser também que ele tenha acesso ali ao HTML, CSS e JavaScript do site, apertando teclas de atalho sem querer ou qualquer coisa do tipo. E ele também poderia esbarrar informações sobre o alvo e o mecanismo de busca simplesmente pesquisando pelo seu alvo no Google ou qualquer outro mecanismo de busca. Isso se estende até mesmo para o reconhecimento passivo feito fora da internet. Um indivíduo, por exemplo, pode ser amigo de um ou mais colaboradores e saber o horário de entrada e sair dos mesmos assim como a instalação na qual eles trabalham, onde almoçam, suas informações sobre crachás e etc. Porque nenhuma dessas informações obtidas em reconhecimento passivo são exclusivas para um atacante ou para a rede interna ali do pessoal. São tudo informações públicas que qualquer pessoa pode acabar esbarrando e por isso que elas não levantam suspeitos porque como qualquer pessoa pode acabar esbarrando essas informações não tem nada de especial para eles levantarem a guarda e acharem que estão sendo atacados só porque alguém pesquisou eles em múltiplos mecanismos de busca por exemplo. Então acho que me estende um pouquinho demais aqui então vamos ver algumas etapas do reconhecimento que abrange tanto o passivo quanto o ativo. Olha, isso aqui não é um consenso não, tá? isso aqui é uma amálgama que eu fiz aí de vários lugares que eu pesquisei em fontes tanto em inglês quanto em português incluindo ali o curso do Gabriel Pato incluindo aqui esse livro que eu comentei que é o Segurança de Computadores e Teste de Invasão enfim várias coisas aí que eu fiz uma amálgama geral aqui do que eu achei de forma a traçar meio que um passo a passo então vamos lá quais são as etapas? A primeira é obtenção de informações sobre o avho colaboradores e funcionamento interno aí entra naquilo lá que eu falei de observar de pesquisar de usar o Ruiz DNS tudo mais pra você coletar o máximo de dados possível daí você faz uma enumeração dos domínios do alvo então todos .com .com.br .xyz e tudo mais você vai botar tudo salvar tudo ali nas suas anotações daí pra cada domínio você vai pesquisar cada um dos subdomínios então sei lá www.dominio.com aí você pega um mail.dominio.com e assim por diante você vai pegando cada subdomínio daí pra cada subdomínio você vai pegar todos os blocos de IP que estão relacionados a esse subdomínio sei lá um servidor de dados e um servidor web um subdomínio tem um servidor de dados e um servidor web cada um está num computador diferente esse subdomínio usa ambos você vai pegar todos os blocos de IP relacionados com cada subdomínio daí você vai fazer uma enumeração de portas você vai fazer um scan um port scan um escaneamento de portas ali em cada um dos IPs que você detectou pra saber quais portas estão ativas em cada IP e a partir daí quando você tem o IP e a porta você vai fazer uma enumeração de virtual hosts que estão em cada IP você pode fazer um brute force pra isso eu não sei se eu já expliquei isso nesse vídeo talvez esteja me confundindo já tenha explicado mas resumindo bastante o V-Host é um virtual host é um negócio que eu não sabia o que era antes e eu aprendi ali no curso do Gabriel Pato é basicamente o seguinte antes eu achava que se você tinha um IP se você tinha uma aplicação rodando em um IP em uma porta por exemplo o IP 1, 2, 3, 4 porta 80 só poderia existir aquela aplicação naquele IP e naquela porta mas eu descobri que não na verdade você pode ter duas ou mais aplicações rodando no mesmo IP e na mesma porta sendo diferenciadas cada uma delas no host que vai como um header ali na requisição então na requisição que você faz pro IP na porta você consegue dizer qual aplicação você quer que ela atinja e através disso você consegue fazer um brute force e fazer uma enumeração ali dos virtual hosts que tem cada IP em cada porta então a partir daí você faz uma enumeração das aplicações de serviços web pra cada IP e porta do alvo você pega cada vir host que você achou cada IP e cada porta do alvo aí você faz e tendo essas informações aqui todas já anotadas você consegue já fazer um mapeamento básico ali da rede do alvo tanto externa quanto interna qual é o IP de dados qual é o IP e porta que tem o servidor de dados qual é o IP e porta que tem o servidor web o servidor de e-mail e assim por diante como eles interagem entre si e faz aí um diagrama dessas interações que você foi encontrando até pra facilitar o seu trabalho então chegamos aqui na conclusão sobre o reconhecimento no ethical hacking e aqui é um resumão de tudo que eu falei pode ter ficado muito confuso não sou muito experiente em fazer vídeos inclusive vocês podem deixar aí sugestões nos comentários mas vamos lá o principal objetivo do reconhecimento é mapear a superfície de ataque do alvo ou seja o que é a superfície de ataque? é você pegar cada um dos IPs é você pegar cada uma das aplicações dele cada ponto que possa eventualmente ter uma vulnerabilidade não se restringe a aplicações é o que veio na minha cabeça agora mas o que eu quero dizer é cada vetor de ataque possível quando você juntar todos eles em uma amálgama de vetores de ataque você vai estar tendo ali a superfície de ataque nossa, estou me complicando todo essa explicação resumindo você vai enumerar todas as possibilidades tudo aquilo que pode eventualmente ser atacado no seu alvo seja digitalmente seja presencialmente mediante ali o contrato que foi assinado daí você vai fazer essa enumeração e essa enumeração consiste da superfície de ataque então a superfície de ataque por fim ela é o conjunto de coisas que podem ser exploradas que podem acabar levando a uma quebra de segurança da informação no seu alvo então para que alcancemos esse objetivo de mapear a superfície de ataque temos que recorrer a meios passivos e ativos de reconhecimento meios passivos servem para que melhor estruturemos nossa estratégia para executarmos meios ativos e também os meios passivos e ativos levantarão informações acerca do alvo seus colaboradores do funcionamento geral do alvo das tecnologias aplicações serviços dns servidores faixas de ip portas vhosts e etc informações essas que configura uma superfície de ataque nota até aqui nenhuma invasão foi feita você não invadiu nenhum servidor você não algumas coisas você pode ter feito como um reconhecimento ativo mas não seria uma tomada do sistema do cara ainda mas nenhuma invasão foi feita isso aqui não é para essa etapa essa etapa é única e exclusivamente para obtenção de informações então aqui você não vai estar invadindo ninguém não vai estar usando cross-site scripting que é o xss não vai estar usando o sql injection esse tipo de coisa porque ainda não está nessa parte essa parte aqui de reconhecimento essa etapa de reconhecimento é só para obtenção de informações bom tomara que tenha ficado claro provavelmente não tenha ficado tão claro quanto eu imaginava mas aí eu espero que vocês deem sugestões aí nos comentários falam que eu posso estar melhorando e é isso deixa aí seu like compartilha se você gostou isso aqui é um overview né de tudo isso aqui que eu estou aprendendo é mais para servir ali como um backup do meu conhecimento mas estou fazendo mais para mim mesmo do que para vocês não sei se deu para perceber isso daí mas é isso aí rapaziada então se vocês gostaram curte aí compartilha se vocês quiserem colaborar financeiramente com o nosso projeto tem meu Pix aí na tela só escanear o QR Code e é isso eu ainda não tenho o meu blog online mas eu vou publicar esse artigo aqui no meu blog e se eu publicar esse vídeo até eu ter publicado o meu blog eu vou deixar o link aí na descrição caso contrário eu posso ver de deixar aí o texto na íntegra vocês baixarem ou acessarem um mega da vida ou um Google Drive sei lá qualquer coisa do tipo então é isso rapaziada valeu aí e falou é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.